O Brasil de Chambré incinerou mais de uma tonelada de maconha, toda essa droga apreendida pelas forças de segurança durante os últimos meses, principalmente no mês de maio. A incineração também contou com o apoio do Ministério Público e das autoridades sanitárias. É necessário que se faça esse trabalho em conjunto para evitar a possível intoxicação por parte da fumaça, que todo mundo sabe que não deixa de ser tóxica. Na semana...